Olá, estudantes da segunda série! Nesse vídeo, vamos falar sobre a lei cinética das velocidades. Vamos lá? Então, a lei cinética das velocidades, ela é expressa por essa equação, onde o V é a velocidade da reação, o K é a constante da velocidade que depende da temperatura. Os colchetes representam concentração, e aí pode ser do reagente A ou do reagente B, em mol por litro. E o A minúsculo e o B minúsculo é a ordem da reação de um dos reagentes. A ordem de participante é a influência que ele exerce na velocidade da reação. Então, através dessa lei cinética das velocidades, a gente vai estar observando qual é o comportamento da velocidade em relação ao aumento da concentração. Então, se você coloca mais de um reagente, se a velocidade vai aumentar ou não. É isso que a gente está observando na lei cinética das velocidades. A lei cinética das velocidades, ou lei da ação da massa, é determinada absolutamente experimentalmente. Assim, para calcular a velocidade, utilizamos sempre a equação fornecível. Mas, há dois tipos de reação, e aí a gente precisa estar atento. Se a gente tem uma reação elementar, ou seja, ela acontece em uma única etapa, a expressão da lei da velocidade é representada pelos coeficientes estequiométricos assumindo o espaço aqui dos índices. Observe que a reação acontece em etapa única, e os coeficientes da reação balanceada, que são 1 e 2, são utilizados como os expoentes da lei da velocidade. Agora, se a reação não é elementar, ou seja, é aquele tipo de reação que se processa em mais de uma etapa, para determinar os expoentes, é preciso verificar a influência da concentração dos reagentes na velocidade. Por exemplo, a gente tem essa reação, que acontece em etapa lenta e etapa rápida. Somando as duas, eu tenho uma equação global. E aí, a expressão da lei da velocidade vai assumir os índices dois, dois aqui, para os dois reagentes. A etapa mais lenta é a que contribui para a determinação da velocidade da reação. Então, a gente elimina os dados obtidos da etapa rápida e observa os coeficientes da etapa lenta, para daí sim colocar os índices na expressão da velocidade. E a ordem da reação? A ordem de uma reação é uma relação matemática estudada em cinética química que mostra a relação entre a concentração dos reagentes e a velocidade da reação. A partir da equação que representa a lei cinética, calcula-se o valor da ordem da reação, os expoentes alfa e beta, a partir da influência da concentração. Então, a gente tem essa expressão e o alfa e beta vai indicar a ordem. E as regras para a ordem são as seguintes. Quando a concentração aumenta e a velocidade não se altera, a ordem será zero. Se a concentração aumenta e a velocidade aumenta na mesma proporção, a gente tem ordem 1. Então, por exemplo, concentração vezes 2, velocidade também vezes 2. Concentração vezes 3, velocidade também se multiplica por 3, a ordem é 1. Quando a concentração dobra e a velocidade quadruplica, a ordem é 2. Então, somente isso. Velocidade dobra, desculpa, concentração dobra, velocidade quadruplica, ordem 2. Se a concentração dobra e a velocidade quintuplica, sextuplica ou qualquer outro valor que não seja proporcional, ou seja, não seja o mesmo número que multiplique os dois dados, a gente tem ordem 3. Nesse vídeo, nós falamos sobre a lei cinética das velocidades. Espero que vocês tenham gostado e até breve!